Um caminhão de corridas e um kart. Será mesmo possível fazer um elo entre essas duas categorias tão distintas do automobilismo? Exceto pelo fato de ambos terem volante, motor e pneus, caminhões e karts têm pouco em comum. De um lado, 4 toneladas de peso e mais de mil cavalos de potência. Do outro lado, um pequeno, mas veloz carro de corridas com cerca de 100 quilos e 40 cavalos de força. O elo entre as duas categorias hoje no Brasil é o paulista Danilo Dirani, o único piloto a competir profissionalmente no kart e na Fórmula Truck, onde defende a equipe Ford Racing Trucks de Alma Fogaça. Para ele, existem mais semelhanças do que imaginamos entre esses dois veículos. O shifter também tem uma faixa de torque muito curta, ele vai de 9 mil giros até 3,5 mil. Um caminhão também tem muito torque, é um motor diesel, então ele gira 3,5 mil mais ou menos. Então a faixa de torque é muito curta, as mudanças de marcha são muito rápidas, tanto no kart quanto no caminhão. Então, como eu disse, é engraçado de falar que um kart de 180 quilos comigo dentro é parecido com um caminhão de 4.100 quilos e mais de mil cavalos. Mas eu consigo usar muito o lado do shifter aqui para a Fórmula Truck. Danilo disputa o Campeonato Brasileiro e o Sul-Americano de Fórmula Truck, enquanto no kart participa das principais competições da categoria shifter. Entre tantas diferenças, ele comenta como faz para sair do cartódromo e assumir o volante de um peso pesado do automobilismo. Eu consigo usar muito do kart, dos reflexos do kart no Fórmula Truck. Tanto que quando eu venho correr na truck, fico um mês sem guiar, às vezes não coincide de ter treino, pela equipe decidir de fazer mais revisões na oficina. Toda vez que eu ando de kart nesse intervalo e vou andar de caminhão, a adaptação é muito mais rápida. No ano em que completa 20 temporadas de uma carreira que passou pelas principais categorias do automobilismo mundial, Danilo Dirani também destaca o quanto o kart foi importante em sua formação como piloto. Para mim hoje que sou profissional nas duas categorias, estou bem contente com isso. E acho que um ajuda o outro a me manter em um nível muito bom. O kart prepara você para qualquer modalidade. Você pode querer correr de Fórmula 1, Fórmula 1, de Estocar, Truck. O kart é a melhor escola com certeza para tudo. Te dá a base para tudo. E uma das razões que eu não deixei o kart até hoje, pela paixão que eu tenho pelo kart, e também hoje virou uma profissão para mim. Então, além de juntar a profissão, também junta a paixão que eu tenho pelo kart desde molequinho. Obrigado. 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 Obrigado.